Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes, hoje iremos falar de um filme de comédia romântica, leve e alegre, que está conquistando a Netflix e acabou de chegar esse novo filmaço, se chama Não Posso Viver Sem Você, isso mesmo, Não Posso Viver Sem Você, é um filme de comédia romântica dramática, que gira em torno da vida de Carlos, interpretado por Adrian Suar. Um homem aparentemente bem sucedido, que tem uma carreira promissora e uma vida familiar estável, ao lado de sua esposa Adela, vivida por Paz Vega. Contudo, por trás dessa fachada de perfeição, Carlos enfrenta uma batalha invisível, sua dependência excessiva do celular. Já viu aí que ele está entre a briga pelo vício do celular e a mulher dele, então o que será que vai acontecer? Se você está gostando, não esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações, se puder, seja membro do nosso canal. A trama se desenvolve de forma cativante, mostrando como o vício de Carlos em seu telefone não só afasta ele das pessoas e das interações pessoais, mas também prejudica seu casamento de duas décadas de 20 anos. A falta de atenção de Carlos se torna evidente em um evento familiar que culmina em uma situação constrangedora, forçando Adela, a mulher dele, a confrontá-lo e falar para ele que estava cansada de ser ignorada e lutar por atenção. Adela dá a Carlos um ultimato, ele deve escolher entre seu celular ou seu casamento. Já viu já, né? A mulher deve ter ficado muito de saco cheio, alguma coisa ele fez ali que fez ela ficar muito raiva, com raiva dele, né? Ainda por cima, ele não parava de mexer no celular mesmo, quanto mais responsabilidade ele tem, mais ele fica no celular. E saiu um novo modelo de um celular e ele foi lá correndo comprar e brigou com a mulher dele do mesmo jeito. E está desesperado com a perspectiva de perder sua esposa por conta do celular. Carlos se vê obrigado a buscar ajuda. Ele encontra uma terapia específica para viciados em tecnologia, que promete ajudá-lo a superar sua compulsão. O filme aborda temas relevantes sobre os perigos da tecnologia em nossas vidas, especialmente a maneira como ela pode mirar relacionamentos e também afetar muito a saúde mental das pessoas. Conforme Carlos avança em sua jornada de recuperação, o filme reserva momentos de humor como a cena memorável em que Adela, exaltada no meio de uma briga, joga o celular de Carlos no rio. E ele, numa mistura de desespero e comédia, pula na água atrás do aparelho. Muito engraçado, ao mesmo tempo, passa uma reflexão forte, né? Essa sequência não é apenas engraçada, mas também simboliza a profundidade de seu vício e a necessidade de reconquistar a atenção da mulher que ama. Ao longo do filme acompanhamos o dilema de Carlos ao tentar equilibrar seu desejo por tecnologia e a necessidade de restaurar o seu relacionamento com Adela. Ela enfrenta os desafios associados à recuperação e percebe que, para se reconectar com sua esposa e sua vida real, precisa se desconectar da sua tela do seu celular. As diferentes etapas de sua jornada são retratadas de forma sensível, com equilíbrio entre humor e momentos emocionantes que ressoam com o público. A narrativa se desenrola em um cenário rico, explorando como a comunicação moderna moldou as relações interpessoais. À medida que Carlos trabalha em sua dependência, o filme nos convida a refletir sobre nossas próprias interações com a tecnologia e o que realmente valorizamos nas relações humanas. É, gente, com certeza, né? Passa uma reflexão esse filmaço, porque as pessoas hoje em dia ficam grudadas na frente do celular. Muitas vezes até batem no trânsito, faz acidentes, também não dão atenção em reuniões na hora de trabalho. É muito bom esse filme. E esse filme tem um elenco muito bom, como falamos, né? E vamos falar um pouco desse elenco maravilhoso pra você, esse filmaço, que com certeza você vai gostar de um filme romântico com uma base de comédia. Começamos com Adrian Suhr, temos Paz Vega, temos Ramon Baré, Eva Santolaria. Esse filme é um filme argentino, tá, gente? É um filme muito bom de comédia romântica argentino, que está fazendo grande sucesso na Netflix. Não Posso Viver Sem Você é uma história linda, leve e alegre, sobre redescobrir o amor e a conexão em um mundo dominado por telas. Com personagens carismáticos em uma trama envolvente, o filme inspira o público a questionar até que ponto a tecnologia está presente em nossas vidas e o que estão dispostos a sacrificar para preservar seus laços mais preciosos. Verdade, muita gente deixa, né, de estar com a esposa, deixa de estar com o marido, deixa de estar com os filhos, deixa de sair na rua, deixa de fazer um monte de coisas por conta da tecnologia mesmo. Então é muito sério isso mesmo. Pra muitas pessoas esse filme vai passar uma reflexão muito boa e vai ser um ótimo passatempo, né? Porque passa uma comédia romântica e a gente só vai saber se no final o Carlos vai conseguir reconquistar a mulher dele ou não, ou vai perder o celular ou vai perder a mulher. O que será que vai acontecer? Escreve aqui embaixo o que vocês acham que vai acontecer, tá bom, gente? E se vocês assistiram já aqui esse filme, deixa a nota desse filme pra gente aqui de 10 a 100. Se for uma nota baixa, coloca o número 10, tá? Se for uma nota alta, coloca uma nota 100, tá bom, gente? De 10 a 100. O que você acha do filme, tá bom? Esse filme tem classificação de 12 anos de idade, tá? Ele tem 1 hora e 38 minutos pra assistir uma comédia romântica e foi lançado agora em 2024, tecnologia perfeita de imagens com cenários incríveis e os atores também muito cativantes. E vamos para o resumão de Não Posso Viver Sem Você. Um homem viciado em trabalho acaba estragando um evento de família e a esposa dá um te mato. Ou ele fica com o celular ou fica com o casamento de 20 anos que tem juntos com ela. Aí começa a se filmar, a gente só vai saber se ele vai conseguir largar o vício do celular pra ficar com a mulher dele. Se a gente assistir ou ela vai se separar dele e arranjar um outro cara e aí vai ser tarde demais pra ele. O que será que vai acontecer? A gente só vai saber assistindo. E é essa a indicação do canal Sobretudo de hoje, tá bom? E lembrando que temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeos do Momento. Essa playlist vai estar aqui na descrição, é só vocês descerem, clicarem no Vídeos do Momento e apertarem Reproduzir Todos. Após apertarem Reproduzir Todos, vocês verão indicações de séries e filmes de todos os gêneros. Gêneros como ação, suspense, terror, drama, comédia, comédia romântica, ficção científica, aventura, fatos reais, documentários. Vai encontrar filmes e séries de todos os gêneros. Séries longas com várias temporadas pra vocês maratonarem tudo em semanas, em dias, conforme o tempo que vocês tiverem. Vai encontrar minissérie com uma temporada e poucos capítulos pra vocês maratonarem tudo de uma vez só, depende do tempo que vocês tiverem também. Vai encontrar lançamentos também, novidades de todos os streamings. Da Netflix, da Prime Vídeo, da Max, da Google Play. Vai encontrar de todos os streamings. É só vocês descerem aqui na playlist e verificar. E se vocês gostarem de alguma indicação aqui do canal, sobretudo, a gente pede pra vocês que vocês apertem o dedo no gostei, tá? Que é o joinha, o like. E também aperta o dedo no comentário, deixa o comentário carinhoso pra gente, nem que seja um muito obrigado, uma palminha, um emoji, algo sobre a série ou o filme que estamos falando, tá bom? Algo que nos motive a fazer mais vídeos pra vocês. E também verifique se vocês já estão inscritos no canal, se ainda não forem inscritos, Já se inscreva no canal, já aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações. E se puder, seja membro do nosso canal. E se você estiver assistindo em outra plataforma onde não tem se inscrever, mas tem seguir, aperta o dedo no seguir, aperta o dedo no curtir, aperta o dedo no compartilhar e compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no X, no e-mail, na onde vocês puderem compartilhar para esse vídeo chegar pra mais pessoas. E o canal Sobretudo é parceiro Amazon. E nós deixaremos pra vocês aqui alguns produtos na descrição que vendem lá na Amazon com ótima qualidade e ótimo preço. Se vocês gostarem desses produtos aqui do link aqui da descrição, comprem através do nosso link que vocês estarão ajudando o canal Sobretudo. Tá bom, gente? E é isso. O canal Sobretudo agradece muito a atenção de vocês. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.